Bom dia, ovelha amada, que Jeová Gereu, Deus da provisão, te abençoe e te ilumine nessa quinta-feira, dia 19 de agosto de 2021, eu vou orar com você, eu vou orar por você debaixo das divinas revelações e dos dons espirituais e vou profetizar a tua vitória, vou profetizar o teu milagre, vou profetizar que hoje até aquilo que era para dar errado venha a dar certo, você sabia que Deus não brinca com o sonho de ninguém, se Deus colocou um sonho em você, é porque ele há de realizá-lo, Deus ele vai livrar, entrar com livramento, eu sinto da parte de Deus que por causa da tua oração viu, tem familiares teus recebendo livramentos, porque você tem orado, você tem orado, você tem buscado a Deus e Deus manda dizer que porque você tem orado a ele, as tuas lágrimas estão sendo enxugadas e a resposta que você tem pedido a Deus, ela já está a caminho, ela está mais perto, grava isso pelo amor de Deus, aleluia, o Senhor manda te entregar isso viu, eu sinto da parte de Deus que você precisa ouvir isso, agora não é hora de parar não, estou todo arrepiado aqui, agora é hora de você lutar mais ainda, perseverar mais ainda, o Senhor manda dizer para você e que Deus te prepare para ouvir isso viu, é uma preparação, Deus está te preparando para receber a tua bênção, a tua vitória, você nunca esteve tão perto de ser abençoado quanto você está agora, você recebe, você toma posse, então fecha os olhinhos, vamos orar, antes de orar já pega lá o seu copinho com água, já deixa ele preparadinho viu, aleluia, eu gostaria que você escrevesse aqui embaixo nos comentários, aleluia, a prova está acabando e a vitória está chegando, meu Deus, eu estou todo arrepiado, a prova está acabando e a vitória está chegando, pode decretar isso aqui embaixo, a prova está acabando e a vitória está chegando, escrevesse? bom, então vamos orar, vamos falar com Deus que quando oramos a gente traz Deus para o dia, deixa eu dobrar aqui os meus joelhos, eu quero dobrar os meus joelhos nessa oração com você, já estou aqui de joelho dobrado, se você puder dobrar também na oração do trabalhador, dobre também, meu Deus, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença na oração do trabalhador, essa oração meu Deus, que tem abençoado o nosso dia, eu reconheço meu Pai, que muitas coisas ruins não acontecem por causa dessa oração, eu reconheço meu Pai que tudo que o Senhor tem feito e vai fazer, é por causa dessa oração, que tem movido a mão do Senhor, eu dobro os meus joelhos e reconheço que só o Senhor é Deus, digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, eu te peço Pai, abençoe essa ovelha, fazendo na vida dela um milagre, fazendo na vida dela um reboliço, transforma, faz meu Deus o impossível se tornar possível, eu te peço Pai amado, Pai querido, dá vitória essa ovelha, dá vitória para que o teu nome seja glorificado, exaltado, engrandecido, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego essa oração nas tuas mãos, meu Deus, a oração da fé, a oração do milagre, a oração, meu Deus, do trabalhador, abençoe esse dia de hoje, na vida, meu Pai, desse vendedor, comerciante, logista, meu Pai, desse profissional liberal, autônomo, chefe de família, esse homem, fortalece esse homem, fortalece até os ossos dele, eu te peço, meu Deus, toca nessa dona de casa, toca nesse currículo, toca nesse currículo, abençoa, meu Deus, a ida dessa pessoa e a volta, abençoe o trabalho, Espírito Santo, abençoe esse dia de hoje, com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, levante a água e ore comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todos sempre, amém, graças a Deus, receba a tua bênção, receba a tua vitória e receba o teu milagre, aleluia, beba da água que eu vou beber a mim. Graças a Deus, glória a Deus, você está debaixo de bênçãos, você está debaixo da proteção divina, você orou a oração do trabalhador, o teu dia está debaixo da bênção de Deus e da minha cobertura de oração, aleluia, agora compartilhe essa oração, compartilhe essa oração com 23 pessoas do seu contato, simbolizando o Salmo 23, coloque ela também no seu status, compartilhe ela nas redes sociais, porque alguém precisa ouvir isso e vai ser através de você que alguém vai ser abençoado. Quando você faz isso, Deus te dá galardão, galardão é bênção nos céus, atesourando o seu galardão, aleluia, muito forte, viu? Bom, toma posse da tua vitória, tenha um dia abençoado, amanhã estaremos aqui de volta na oração do trabalhador e hoje 5 da tarde, até logo mais, na oração da noite em paz. teu bispo te ama, você está nas minhas orações, adotado nas minhas orações, que Jeová Rafa te abençoe, aleluia.